O sistema de custeio variável oferece muitas informações úteis e relevantes para tomada de decisão. Adotando esse sistema, observou-se em uma empresa que a quantidade que iguala o custo total à receita total é de 300 unidades. O custo total, incluindo o custo total fixo para a referida quantidade, equivale a 600 mil. O preço de venda representa uma margem de 60% sobre o custo variável unitário. Não há despesas fixas e variáveis. Considerando o sistema de custeio variável e o mesmo valor para o custo fixo, o resultado operacional antes do imposto de renda para a venda de 500 unidades será D. Beleza? Então, o que você precisa entender aqui? A questão fala o seguinte, o sistema de custeio variável oferece muitas informações úteis e relevantes, tal, tal, tal. Então, vejam, o que a questão nos diz? Que a quantidade que iguala o custo total à receita total é de 300 unidades. O que você sabe antes de mais nada? Então, quando você iguala o custo total à receita total, você tem que o seu lucro é igual a zero. Então, aqui, a questão falou o seguinte, falou, ó, receita de venda é igual a custo fixo mais custo variável. Certo? Beleza? Todo mundo entende isso? Beleza. E fala que a quantidade que iguala o custo total à receita total é de 300 unidades. Não é mesmo? Então, o que nós sabemos aqui? O custo total para referida quantidade equivale a 600 mil. Então, você sabe que o custo fixo mais o custo variável é de 600 mil. Não é verdade? Beleza. Só que daqui, o que a gente já pode extrair também? A gente sabe que a receita de venda é igual à quantidade vendida versus o preço de venda. Concorda comigo? Se eu te vendi duas unidades a cinco cada, qual é a minha receita de venda? Dez. Certo? Isso já está aqui. Então, a receita de venda total é igual à quantidade vezes o preço. Só que como aqui a questão falou que a receita de venda é igual ao custo fixo mais custo variável, quando a quantidade é igual a 300, é igual a 300. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que nós teremos uma receita total de 600 mil quando a sua quantidade for 300. Conseguem acompanhar esse raciocínio? Respondam para mim sim ou não. Então, o que nós temos aqui? A gente tem que, para essa quantidade, para 600 mil, para a gente ter uma receita de 600 mil, a gente precisa vender 300 unidades. A quanto cada uma? O preço de venda de cada unidade vai ter que ser 600 mil dividido por 300. Então, o preço de venda é de 2 mil por unidade. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Respondam para mim. Estão muito quietos. Beleza. Então, olha só. Essa frase aqui, você pode jogar fora, não serve para muita coisa. Adotando esse sistema, a quantidade que iguala o custo total à receita total é de 300 unidades. O custo total é 600 mil. O preço de venda representa uma margem de 60% sobre o custo variável unitário. Então, vejam. O preço de venda representa uma margem de 60% sobre o custo variável unitário. Então, o que a questão está falando? A questão fala o seguinte ainda. Olha só. O seu preço de venda ele é o seu custo variável que é 100% mais mais 60% de margem. Então, o seu preço de venda, você pega o seu custo variável e multiplica por 160%. Por que isso, Gabriel? 160% porque o seu preço de venda ele é maior do que o seu custo variável. E essa margem ela é de 60% a mais. É 60% a mais. Então, é um inteiro mais 60%. 160%. Então, o que você está fazendo aqui? O seu preço de venda a gente achou que ele é 2.000. O custo variável unitário a gente ainda vai procurar 160%. Isso aqui é 160 dividido por 100 dá 1,6. 160 é 160 dividido por 100. Lembre que isso aqui é igual a 1,6. Então, quando você fizer isso o seu custo variável unitário é de 1.250. deixa eu enumerar aqui os passos da questão. Esse aqui foi o passo 1 esse aqui é o passo 2 esse aqui é o passo 3 esse aqui é o passo 4. Tá? Então, por que que você achou isso? Por que que isso é importante? Porque a questão lá no passo 2 ela falou o seguinte isso aqui é matemática pura isso aqui é matemática pura. Lá no passo 2 a questão falou que custo fixo mais custo variável é igual a 600 mil. Eu tenho o valor do custo fixo? Não tenho. Mas como que eu vou achar o custo fixo? Eu sei que o custo fixo ele não muda só que o custo variável ele é se eu tenho um custo uma mercadoria é o custo de 5 meu custo variável é 5. Se eu tenho duas mercadorias é o custo de 5 meu custo variável é 10. E assim por diante. Então, o custo variável ele é o custo variável unitário vezes a quantidade. isso aqui é igual a 600 mil. Só que o que nós temos aqui? Que quando o meu custo é de 600 mil nós temos 300 unidades e um custo variável unitário de 1.250. Então, eu consigo achar o custo variável total que vai ser o custo variável unitário 1.250 vezes a quantidade de 300. Isso aqui vai dar 600 mil. Logo, o meu custo fixo vai ser 600 mil menos 1.250 vezes 300. 1.250 vezes 300 dá 375 mil. O meu custo fixo aqui 600 mil menos 375 mil custo fixo 225 mil Mas, Gabriel, para que você está utilizando isso aqui? Ah, Gabriel, que nó na cabeça. Depois volta e reveja a questão. Mas é uma questão puramente matemática. Vou diminuir aqui para que a gente possa trabalhar um pouco melhor. É uma questão puramente matemática. O que a gente tem agora? A gente já tem o valor do custo fixo. A gente já tem o valor do preço de venda. A gente já tem o valor do custo variável unitário. Agora, a questão quer saber o resultado operacional quando você vende 500 unidades. 500 unidades. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou pegar aqui. O que é o meu resultado operacional? Eu vou pegar aqui. Aqui vai ser 5. agora esse aqui é o 6. O meu resultado operacional quando eu vendo 500 unidades ele vai ser o quê? Receita de venda são 500 unidades vezes o preço de venda de 2 mil por unidade. 1 milhão. 1 milhão. Custos variáveis. Custo variável 1.200 é 500 unidades vezes 1.250 por unidade. O que vai dar 625 mil. E, como a questão fala aqui é o mesmo valor do custo fixo o custo fixo é de 225 mil. Então, aqui você vai encontrar um resultado operacional de 150 mil. Gabarito, portanto, letra A. Tá? O problema é o tempo. Além da questão ser difícil e ser puramente matemática o problema é o tempo. É o tipo de questão que eu particularmente gosto. Eu mesmo aprendi a calcular o ponto de equilíbrio assim, dessa forma. Mas, assim, não é uma questão simples, né? Eu particularmente gosto. Mas, pouco importa o que eu gosto ou não. O que importa é o tempo que você tem para fazer na prova que não é muito e é uma questão complexa sim. Tá bom? Beleza? Mas é isso aí. Se você não entendeu eu sugiro que você reveja esse vídeo e veja na explicação que eu vou disponibilizar depois também essa prova por escrito e aí você vai olhar e tente fazer sozinho para ver se você consegue desenvolver esse raciocínio. Tudo isso eu sei que para muitos pode ser bastante complexo mas se você rever e tentar fazer aos pouquinhos eu garanto que você vai conseguir um resultado bem bom. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.